Vem cá, o que mais te surpreende no Natal? Aquela linda árvore em casa? Aquele presente? Ou um coral de arrepiado? Vem, vem, vem gente, vem! Mas sabe o que vai te surpreender de verdade? São os prêmios do Vazia Grande Shopping! A cada 100 reais em compras, você concorre a dois terrenos no condomínio Florais da Mata e a dois carros zero quilômetros! E de segunda a quinta, sua compra vale cupons em dobro! Surpresas de Natal do Vazia Grande Shopping! Vem gente! Vem gente!